Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mas pede, eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Quando Lucas vier e me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Não importa onde estiver, o vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as fatigas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai E não importa onde estiver, o vale ou no monte adorarei, tu és santo e exaltado Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Obrigada Parabéns Matheus